Programação especial Campus Party dois mil e dezoito, um oferecimento, FIA, uma das instituições mais bem avaliadas em rankings nacionais e internacionais de educação. Então, Rádio Geek na Campus Party. É isso aí, ouvintes da Campus Party, estamos aqui ao vivo, direto do nosso estúdio móvel, hoje dia trinta de janeiro, dezessete horas e cinquenta e oito minutos, ao vivo, com o nosso plantão da Campus. E agora, pra conversar, bater um papo com a gente, tô aqui com uma presença super agradável do Vitor Hugo. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vitor, seja bem-vindo aqui a Campus. Obrigado. Sua primeira Campus, não? Sim, a primeira Campus. E aí, quando você chegou aqui, quando você olhou essa parafernália toda, o que você achou? Cara, é surpreendente, porque tem muita gente jovem aqui que tá propondo coisas novas e assim, visualmente, o que mais impressiona são as, você vê que tem startups pra todo lado, você vê que tem ideias pra todo lado, você vê que tem coisas que envolvem tecnologia pra todo lado. Entendi. Aquelas novas propostas de impressão 3D, isso é muito louco. Bom, então vamos começar do começo. Você é aluno de administração da FIA. Sim, sou aluno da FIA. Legal, legal. E você, bom, você, o que que você acha que tem, assim, quando você vem numa feira dessa de tecnologia e você que trabalha, né, que estuda administração, qual que é essa relação que você vê entre o jovem de hoje, que mexe com administração, mas que também é um jovem extremamente plugado com tecnologia? Tem uma relação, uma coisa com a outra? Tem, tem sim, porque toda empresa hoje, ela vai investir em tecnologia. Desde aquela empresa que é mais simples, que investe no setor de mineração, de plantações, até uma empresa como que investe em biotecnologia. Então, o cara que está estudando administração, ele tem que estar manjando dessa tecnologia, ele tem que estar entendendo e ele tem que estar adaptando aquela tecnologia à sua empresa. Por exemplo, o jovem que vem a uma feira dessa, ele vai buscar aprender mais, ele vai buscar se autodesenvolver para quando ele estiver ali na empresa dele, no dia a dia, ele poder aplicar aquilo e, querendo ou não, de uma certa forma, até se destacar. Entendi. Hoje você vê o curso de administração, ele é diferente de como que eram os cursos antigamente? Sim. Hoje, inclusive, o que mais me chamou atenção aqui na feira, por conta do meu curso de administração, que inclusive eu faço na FIA, é o fato de você poder ser inovador. E a feira, ela te propõe isso, quando você faz uma faculdade como a FIA, que você tem assim, matérias de empreendedorismo, matérias de inovação. São palavras chaves, empreendedorismo e inovação, né? Exatamente. Quando você vem para uma feira dessa, que você tem contato com esse pessoal, você tem um, querendo não estar um passinho à frente, mas você consegue aprender mais, você consegue extrair mais a tecnologia, mais das pessoas que estão aqui e você consegue fazer um bem bolado grande ali e ter um trabalho bom para isso. Entendi. Você tem 22 anos, super jovem, um baby. É. Você entrou na faculdade faz muito tempo, você entrou recentemente. Eu entrei em 2015, acho que eu tinha 19 anos. 2015, bacana. E aí, quando você pensou em fazer essa faculdade de administração, qual que era o teu sonho? Qual que era o teu objetivo? Meu objetivo... Quer dizer, será não, que ainda é, né? É, ainda é. Assim, desde quando eu tenho 16 anos, antes de entrar na faculdade, saído inclusive do ensino médio, eu já tinha uma vontade de empreender muito grande. E aí eu queria fazer engenharia e tudo mais, mas eu percebi que o certo, na verdade, era fazer administração. Mas o certo por quê? Por conta da questão financeira ou por conta de, enfim, do que você almejava como carreira mesmo? O certo porque é o que eu almejava como carreira. Pra eu empreender, eu vou precisar saber administrar. Então, como já era o meu objetivo desde antes de entrar na faculdade, eu falei, não, mais certo é fazer administração mesmo, porque eu vou atrás do que eu gosto, vou atrás do que eu preciso pra poder empreender e essa foi a decisão. Entendi. E hoje na sua, na sua vida, né, acadêmica, né, de estudante, quais são, assim, você, você aplica já o que você aprende na faculdade, você tem algum tipo de negócio já, você já tá investindo em alguma startup, enfim, como é que é a sua relação estudante barra profissional atualmente? A minha relação estudante barra profissional, na verdade, hoje eu sou estagiário no Banco Bradeira. Estagiário, estagiário é muito bom, porque... Já é muito bom, porque nós, na RAFIA, nós temos matérias de projetos, que é exatamente a que eu trabalho hoje. E, então, essa relação de estagiário com vida acadêmica, na FIA eu tenho uma transparência muito boa pra poder pegar o que eu tô aprendendo na sala de aula e aplicar lá no trabalho e fazer propostas, inovar os processos da área, tentar fazer uma gestão, por mais que eu seja estagiário, nós também temos a, não é a obrigação, mas a responsabilidade de fazer a gestão das pessoas também que trabalham conosco. E isso é muito importante, isso a gente tem de peso na faculdade, isso nos ajuda demais. Entendi. Você acha que hoje em dia, o aluno da FIA, ele é visto com os outros olhos no mercado de trabalho? Com certeza. Quando eu fui fazer a minha entrevista pra trabalhar no Bradesco, eu tava lá na minha entrevista e tal, e quando eu falei pro meu chefe que eu fazia FIA, ele arregalou os olhos, porque ele fez um curso de extensão na FIA. Olha só. E ele falou que foi o melhor curso que ele fez, hoje ele faz MBA em uma outra instituição. E ele fala que o curso de extensão dele na FIA, em projetos, tá valendo muito mais do que o curso que ele tá fazendo de MBA em uma outra faculdade de peso. Porque na FIA você tem muito mais aplicabilidade. Entendi. Você desenvolve muito mais na prática. Coisa que ele não tem em um curso muito mais caro, em um curso querendo ou não, uma outra universidade, também com grande nome. Sim. E ele não tem isso. Entendi. Agora assim, pro seu futuro, né, você vai terminar sua faculdade, talvez você pensa, eu lembro da minha época acadêmica, né, eu gostava muito de ser estudante. A minha carreira acabou não indo pra um lado muito, muito acadêmico, até pela área que eu trabalho, mas eu sempre pensei em fazer um MBA, um após, alguma coisa assim e tal. Você gosta desse ambiente acadêmico, de estudos? Como é que você imagina a sua vida estudando depois da faculdade? É uma coisa que dá pra parar e só trampar? Ou você, tipo, tem que estar sempre estudando, sempre procurando se atualizar? Eu acredito que você tem que sempre se atualizar. Principalmente porque se você, dentro da corporação, você vai ter que se atualizar, porque a corporação vai se atualizar. Então, a partir do momento que a tecnologia vai avançando, que as pessoas vão desenvolvendo novos processos, você como pessoa, se você não se atualizar, se você não fizer mais curso, se você não melhorar o seu rendimento, você não vai acompanhar e você vai ser queimado logo mais. Você falou uma coisa, o que eu achei super interessante, né? Você, toda vez que você fala no seu discurso, você traz um pouco da questão da tecnologia. Eu imagino como é que devia ser o curso de administração, sei lá, 30, 40 anos atrás. Hoje em dia não dá pra você pensar em administrar nada. Por exemplo, a própria gestão que a faz aqui, pegar um exemplo super próximo meu, né? Toda gestão, administração que a gente faz aqui do nosso estúdio de rádio tem a ver com tecnologia. A gente tá plugado, a gente tem acesso remoto, a gente tem conteúdo na nuvem, a gente tem streaming. Quer dizer, hoje em dia mesmo pra parte de administração, que é uma coisa super cartesiana, né? Com muita... Muito livro, muito livre, exatamente. Hoje em dia a tecnologia, ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela ajuda o próprio crescimento, tanto pessoal, quanto das empresas e das empresas que é o mais importante. Entendi. Agora, pra gente encerrar, Vitor, 22 anos hoje, como você imagina o Vitor daqui 10 anos? Vamos pegar o Vitor com 32 anos, ainda jovem, super jovem. Como você imagina o Vitor daqui 10 anos? O Vitor daqui 10 anos, eu me imagino ou estando em um cargo de liderança dentro da minha... Nossa, mas já 32 anos é... Não, antes, pelo menos. Antes ainda? Olha só. E... Ousado você. Sim, acho que todos nós temos que ser ousados. Temos que ter uma... Não ganância, mas sim ter ambição. Ambição, tá certo. De crescer. Aham. Ou estar empreendendo e tendo uma... E ter um crescimento exponencial em uma empresa. No meu próprio empreendimento. Bom, eu espero poder encontrar você daqui 10 anos e você contar pra mim que você realmente conseguiu atingir essa meta, que você tá super feliz e que realmente essa graduação que você fez na FIA ajudou você a atingir seu objetivo. Obrigado. Obrigado a você pela sua participação, espero que você aproveite bastante a Campus Par aqui, a sua primeira, espero que seja... A primeira tá saindo muito boa. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigado. Obrigado. Você continua na programação da Rádio Geek, a qualquer momento a gente volta com o nosso plantão, agora 18 horas e 7 minutos. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.